Bom dia, queridos irmãos e irmãs! Nesse dia 1º de dezembro, depois de amanhã, Paulinho e Gilson serão ordenados sacerdotes na Catedral de São Paulo às 15h. Vamos acompanhá-los juntos, meditando sobre mais um trecho fundamental da oração de consagração, que sábado Dom Odilo pronunciará sobre eles. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constituir estes vossos servos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenha, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal, que de vós procede e a sua vida seja exemplo para todos. Essas, irmãos, são as palavras fundamentais que mudarão a natureza ontológica de Gilson e Paulinho, e infundirão, imprimirão neles, o novo e profundíssimo caráter do sacerdócio. Serão os mesmos, e serão totalmente diferentes. Da mesma forma que o pão se torna a Eucaristia, mesmo aparecendo o mesmo pão, ele é Jesus. Assim, Gilson e Paulinho não serão mais os mesmos. Aparecerão iguais aos olhos humanos, mas, na verdade, eles são agora sacerdotes, com uma personalidade totalmente nova. Terão as ferramentas da graça na mão para santificar, apacentar, iluminar o povo de Deus. É um imenso dom do qual não temos plena consciência, mas vamos acompanhar na oração. Antes da meditação de hoje, vamos ouvir os testemunhos dos maravilhosos grupos de evangelização. Bom dia, paz e alegria! Somos da Fraternidade Segular de São Paulo. Realizamos o nosso primeiro Yeshua, nesse fim de semana, com 27 jovens e 13 servos, onde contamos com a ajuda de outras fraternidades. A princípio, o nosso retiro teve muitas dificuldades, os jovens não queriam se abrir, porém, com a graça de Deus, e como o Espírito Santo é muito criativo, os jovens foram se abrindo e foram se entregando cada vez mais para Deus. Um dos cursistas deu o seguinte testemunho. De início, eu não queria participar. Meu coração estava fechado nos ressentimentos, muito apegado ao meu passado, e não queria perdoar a minha mãe e estava revoltado com o meu pai. Mas hoje me encontro com o coração aberto, leve e com vontade de viver um recomeço, deixando para trás os ressentimentos e sinto que estou sendo curado, de todas as mágoas. O momento que mais gostei foi o momento do pai, da mãe e da família em Cristo, onde nesse momento me emocionei e consegui me abrir a Cristo, e pedi que me curasse. Eu aprendi que eu tenho que ser referência de família em Cristo. Paz e alegria a todos! Bom dia, sou Maria, coordenadora da equipe Santo André, e Ana, vice-coordenadora. Fizemos nos dias 26 e 27, com os 16 membros de equipe e os 15 cursistas, o Ruá, que fluiu num rio de paz e amor. Eles se abriram nas várias dinâmicas, sendo que a mais envolvente foi a do encontro com o amigo. Os seus corações se entregaram mesmo ao Senhor. No testemunho caloroso dos cursistas, se escreve, Me apaixonei novamente por Jesus. Um outro cursista se sentiu abraçado pelo Senhor, dando-lhe paz e alegria. Paz e alegria a todos! Olá a todos, sou Sara, vice-coordenadora da equipe São Felipe Neri de Veneza. Neste fim de semana, fizemos o nosso Yeshua, em que participaram 16 cursistas, enquanto a equipe era composta por 21 jovens. Inicialmente, foi difícil envolver os jovens, sobretudo nos cantos e danças, mas graças à dinâmica do se lançar, os cursistas se abriram e se viu uma luz diferente a brilhar nos seus olhos. O se lançar foi uma dinâmica muito forte, até porque muitos dos cursistas tinham problemas físicos, por isso tiveram que enfrentar um grande desafio. No fim, todos nos agradeceram por esta belíssima experiência, e nós agradecemos ao Senhor por esta grande graça. Para concluir, gostaria de ler para vocês o que escreveu uma cursista. Esta experiência ajudou-me a entender que Deus me ama muitíssimo, e exatamente por aquilo que sou. Estes dias passados juntos foram para mim um momento belíssimo, sobretudo pela partilha. Nas poucas vezes que conversei, senti-me livre. Podia dizer tudo como pensava, sabendo que não seria julgada, mas pelo contrário, fui ouvida, compreendida, aceita. A grande família de Deus é uma coisa maravilhosa. Nesses dias, pude experimentar isso. E assim, peço a vocês, a toda a Missão Belém, de rezarem por eles, por esses cursistas, pelo seu futuro e pela sua caminhada. Boa jornada a todos, paz e alegria! Paz e alegria! Eu sou o Dair da Tati. Eu sou a Tati do Odaí. Eu sou o Júnior da Priscila. Eu sou a Priscila do Júnior. Nós somos da Fraternidade Ajarai Santa Maria Gorete, de São Bernardo do Campo. Fizemos nosso Fanuel neste final de semana, com oito servos de nossa fraternidade, e a ajuda de vinte e nove servos do Iaxuá e Caná de São Bernardo do Campo. Tivemos presentes cento e oito crianças, onde fizemos uma experiência nova, dividindo em duas idades, de sete a dez anos e de onze a quatorze, em duas salas de palestras. As crianças estavam felizes, porém, no começo, estavam meio fechadas, e ao longo do retiro, elas foram se abrindo. O momento mais marcante para a maioria delas, onde deram testemunho que estavam se lançando nos braços de Jesus. E um outro momento, também, que foi muito forte, foi a palestra da família, a última palestra do domingo. E nós pudemos vivenciar, junto com as crianças, muitos momentos de cura. Crianças que estavam com os pais separados, crianças que os pais estavam vivendo juntos, mas brigados. E no final dessa palestra, os palestrantes fizeram um momento de abraço, onde puderam chamar as crianças para vir nos abraçar. E foi nesse momento do abraço, mesmo que eles puderam se despojar, pela ausência, pela carência de não ter os seus pais presentes. Foi um momento muito lindo, muito forte. Inclusive, tivemos um testemunho de uma criança, que no momento do Lancet, ele disse que olhou para a cruz, onde Jesus foi pregado, e ele percebeu ali, ele sentiu que estava se lançando nos braços de Deus. Paz e alegria a todos! Oi, meu nome é Agatha, tenho 11 anos, e estou vivendo o Fanoel. O momento que eu mais gostei foi o Lancet, pois entramos em comunhão com Cristo, nos jogando aos braços. Eu convido você a participar do próximo Fanoel. E agora voltamos à meditação do trecho de hoje. Meditaremos hoje o livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos de 1 a 6. Entre um povo firme no seu propósito, que cumpre sua palavra. Essa é a revolução do Natal, que em breve está chegando. É a vitória definitiva dos pobres e dos humildes. A cidade fortificada de que Isaías fala é o céu, é o paraíso, cujas portas se abrem para os justos, isto é, para os santos. Para os que vivem a palavra e com essa vivência se santificam. É necessário, porém, manter um firme propósito, porque nada de bom se alcança, deixando-nos levar pelas ondas do momento. Do livro do profeta Isaías Naquele dia cantarão este canto em Judá, uma cidade fortificada e a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e ante muro. Abri as suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai-nos, Senhor, por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Há onde pisá-la os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Abri as suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Continuamos a meditar sobre o firme propósito que caracteriza o cristão, como fizemos na semana passada. O Natal é a festa, o triunfo dos humildes, dos humildes segundo Deus. Os humildes que têm o coração de Deus, que têm a firmeza de Deus. Tem muito tipo de pobre. Tem os pobres lascados, esmagados ao chão, pelos vícios que os dominam, e tem os pobres, verdadeiramente humildes, que se prostram ao chão, porque o amor os leva a se reclinar sobre todos os caídos desse mundo. O amor os impulsiona a descer até o último lugar, até debaixo do chão, a se tornar escravos por amor. São dois tipos de pobres, e claramente Jesus nos convida a sermos pobres segundo Deus. Não basta estar prostrados, jogados no chão. Precisa que essa atitude seja fruto do amor, seja expressão do amor. Sem dúvida, porém, quem se encontra esmagado no chão pelos erros da vida, se encontra mais perto do céu do que qualquer outro, porque está perto da atitude de Jesus. É só ele transformar a sua humilhação em humildade santa, e ele será santo, como foi para o bom ladrão crucificado na cruz ao lado de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus. A humilhação da cruz era a mesma, mas merecida pelo ladrão, e assumida por amor por Jesus. Quando a humilhação se rende e se lança nos braços de Jesus, se torna a humildade santa. E Deus nos conceda de saber transformar todas as humilhações que ele nos manda em santa humildade, para nos tornar pobres segundo Deus. E tudo isso exige uma atitude de firmeza e determinação, de opinião, como se diz no mundo. Um povo firme no seu propósito, diz a palavra de Deus. Deus é fiel e quando se aproxima de nós, nos transforma de uma maneira irreversível, porque os dons de Deus são irrevogáveis, como o dom do sacerdócio para Júcio e Paulinho. Agora, diante de tanta fidelidade, firmeza e determinação de Deus, não podemos responder com incerteza, com loucura. Irmãos, Deus não é descartável nos seus dons. Eles exigem de nós a mesma fidelidade que Deus tem para connosco. Vamos agora retomar o trecho que hoje meditamos. Naquele dia cantarão este canto em Judá, uma cidade fortificada e a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antemuro. Abri as suas portas, para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito, e tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Esperai-nos, Senhor, por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam no alto. Há de humilhar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar o chão. Há onde pisá-la os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Vamos, nesse momento, escrever as frases que mais nos tocaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, concreto e preciso. Amém. 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 justo cumpridor da sua palavra. Paz e alegria a todos. Há um oceano pra navegar com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas pra alcançar preciso entrar no mar e avançar. Cada dia determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz. E crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura. Que os santos já vivem determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida. Em direção à santidade, o reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida. Só o amor faz mover a minha vida. crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar. crucificado amar Jesus aocimento da qunão 주je adan Humanidade. crucificado amar Jesus ao poder e crucificando amar Jesus ao naquilar ended25 Mãe crucificado amar Jesus ao thrivas